Aí veio a pandemia, eu perdi meu trabalho, e aí fiquei sem nada pra fazer. E aí eu falei, ah, vou tentar alguma coisa. Aí tentei várias paradas, tentei fazer live na Twitch, tentei fazer marketing digital, tentei ser golpista, tentei tudo, mano. Como que foi? Mas cadê seu pai? Cadê seu pai? Não, não. Eu queria muito se seu pai tivesse vindo, mano. Qual que é o nome do teu pai? É Zé. Ô Zé, forte abraço, viu? Será que ele tá... Ele é antenado na internet? Zero. Se fosse, acabaria meu trabalho, né? Porque, tipo assim, eu faço trollagem com ele. Não, não, pera aí. Ele sabe zero... Por exemplo, hoje ele sabe que você tá fazendo uma entrevista. Não. E você fala o quê pra ele? Ah, vou viajar. Não, ele até sabe, acho que ele até sabe que eu tô fazendo entrevista, mas ele não sabe aonde, o quê. Mas a galera não pede foto pra ele? Pede. E ele? Então, ele acha que é do YouTube, eu tenho um canal no YouTube, né? Sim. Que aí eu faço os vídeos que ele aparece, faço vídeo com ele e tal. Isso aí eu já vi, respondendo umas perguntas, metendo louco. É. Aí ele acha que é disso. Ele acha que é disso. Mas das trollagens, eu não falo pra ele não. Mano, deve ser muito fofinho o pessoal parando ele pra tirar foto, porque, tipo assim, os nossos pais tendem a ser mais educados que nós, né? Sim. Então, imagina chegando uma pessoa e ele... Opa. Vamos sim, vamos tirar. Imagina a cabeça dele, porra. Do nada, ele tava... Do nada. Meu filho é o Just Beaver. É, que que é isso? Tão pedindo pra tirar foto comigo. Como que começou essa ideia? Eu sei que você já foi em podcast, vocês devem ter falado, mas falar aqui pra galera do PodPá também. Cara, começou do nada, assim. Eu tava... Eu comecei lá no TikTok há um tempinho já, né? Eu comecei lá no TikTok fazendo os vídeos aleatórios. Tipo, trend? É, não foi nem trend. Assim, eu baixei o TikTok e eu não tinha nenhum seguidor. Eu não conhecia nada do aplicativo. Não sabia como é que funcionava. Pra mim era só bagulho de criança e eu tinha mó preconceito com o TikTok. Até que eu baixei... Eu também. Acho que muita gente tinha esse preconceito com o TikTok, né, mano? Aí eu baixei em 2020, eu acho, na pandemia, assim, em agosto. E aí, cara, eu fiz um vídeo lá e editei um vídeo com uma paródia do Easy Mario, sabe quem é? Sei. Oi, Letícia. Oi, Letícia. É. Fiz uma paródia, postei e eu não tinha nenhum seguidor. Não sabia como é que funcionava a parada. E aí, no dia seguinte, já tinha um milhão de visualizações, bagulho visualizou, foi pro Instagram. Mas foi o seu primeiro vídeo? Foi o meu primeiro vídeo. Mano, o TikTok, ele tem essa parada que é muito foda, né? O algoritmo deles impulsiona muito, mano. Caralho, mas peraí, mas o que que era o vídeo? Como que era? Era só imitando ele, né? Era tipo assim, ele tem um vídeo que ele falava três maneiras de conquistar uma mulher. Entendeu? Aí eu peguei essas maneiras de conquistar uma mulher e fiz com a minha ex-namorada. Editei esse vídeo e postei. Mas como que ficou esse vídeo? Era tipo conversa, eu pegava o áudio e o que ele falava no áudio eu fazia no WhatsApp com ela. Ah, entendi. Pra ver se dava certo mesmo, se eu ia conseguir... Aí viralizou. E eu falei, pô, maneiro, né? Tipo, não sabia que entregava pra tanta gente assim os vídeos. Pra mim, eu não tinha nenhum seguidor, ninguém ia ver. Eu postei lá só pra guardar. E aí no dia seguinte já tinha lá um milhão de visualizações, a galera comentando, curtindo. Eu já tava com sete mil seguidores. Caralho, caralho. Eu falei, caralho, mas eu tô famoso, mano. Já era. Agora é isso. Copacabana é minha. Comi. Eu falei, agora eu vou viver disso, né? Eu vou fazer TikTok. Caralho, então. É, porque eu trabalhava com evento antes da pandemia. Tipo, promoter? Promoter. Tinha as boates lá no Rio, Vitrine, Auin, não sei se vocês conhecem. Conhecemos. Grande, Vitrine. Aí eu trabalhava nessas boates. Aí veio a pandemia, eu perdi o meu trabalho e aí fiquei sem nada pra fazer. E aí eu falei, ah, vou tentar alguma coisa. Aí tentei várias paradas. Tentei fazer live na Twitch, tentei fazer marketing digital, tentei ser golpista, tentei tudo, mano. Tentei ser trader. Tentei ser trader. Exatamente, tentei tudo, mano. Aí eu falei, porra, vou fazer TikTok. Tentei ser golpista. Dá muito trabalho, né? Robozinho, tentei tudo. Tentei tudo. Aí eu falei, cara, quando eu descobri o TikTok, eu falei, porra, isso aqui tem um caminho aí. Não precisa enganar ninguém, só meu pai. Não é brincadeira, eu tentei ser golpista não, gente. É brincadeira. Pô, a lógica é piada. Sei lá, na internet, né? Fala um bagulho, mas porra. Imagina. Mas aí, cara, eu comecei a fazer todo dia vídeo. Todo dia. E flopava todos. E aí flopava um, acertava outro, flopava um, acertava outro. Até que seis meses nessa de fazer um vídeo todo dia. Caralho. Verificação da porra. Seis meses em todo dia, eu do nada resolvi fazer um vídeo com meu pai ali. Tinha acabado de voltar da praia do vôlei. Tava cheio de areia. Falei, ah, pô, meu pai fica bolado com erro de português, né? Eu sabia disso. Falei, ah, vou gravar. Vai que ele tem uma reação engraçada e, tipo, isso dá um vídeo pro TikTok. Já tava até meio desestimulado, assim, do TikTok, né, querido? Porque nenhum outro tinha dado bom ainda. É, já tava flopando direto, já tava até meio desestimulado. Aí, cara, postei e fui pro banho. Postei e fui pro banho, que eu tava cheio de areia, né? E aí, cara, quando eu saí do banho, já tinha, sei lá, 600 mil visualizações, assim, tipo... Mó galera, em duas horas. Caralho, vai tomar no teu cu essa conta de água do caralho aí. Que banho é esse, porra? É, foi o banho lá, porque tá cheio de areia, né? Até tirar areia. Aí, fiquei, tipo, depois de umas duas horas eu olhei e já tava 600 mil, 500 mil, não lembro. E aí, beleza, fui dormir e no dia seguinte já tava mais de um milhão também. A galera comentando, faz parte 2, sei lá o quê. E aí eu falei, caraca, mano, é maneiro, né? Porra. Aí eu falei, vou mostrar pro meu pai. Mas aí eu não mostrei. Porque eu falei, pô, se eu mostrar eu não vou conseguir fazer. Vai acabar a graça. É. Mas seu pai, ele é professor, o que ele faz? Que ele odeia o erro. Nada, pô, ele era concursado, ele foi bancário muitos anos. Então, assim, ele sempre foi muito estudioso. Sempre. Você amarrava estudar. Então, falar um nós vai na mesa do jantar. É. E ele sempre... E já tem um AVC, mano. Vou tirar o casaco. Nós o quê, Matheus? Tirar o casaco. Tu reclamou de frio, agora tu tá com calor, né? É, aí desligou. Mas tá frio em São Paulo, hein, caraca. Você vai ligar, ele vai ficar com frio. Não, tá ligado, mas tá no 20. 20 graus é agradável, não é não? Não, tá agradável. Pra carioca, 20 graus é polo norte. Polo norte. Pô, 20 graus é cachigol, touca. Aí você fez o bagulho nesse primeiro dia, já rendeu pra caramba. Só que aí, tipo, nessa vez que você fez esse seu primeiro vídeo com teu pai, os seguidores já aumentaram muito ou ainda a galera só, tipo, só viu o vídeo e saiu? Não, já aumentou muito e a galera falando, faz a parte 2, faz a parte 2. Aí no dia seguinte eu fiz a parte 2, né? Fiz um outro erro de português e a parada viralizou mais ainda. Aí eu falei, porra... Como que era esse primeiro vídeo? Eu acho que eu vi viralizando, mano, esse primeiro. E como que foi o primeiro? Foi o que eu falei, tava abrindo uma loja de açaí debaixo da minha casa, né? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, pô, pai, se tivesse abrido uma lanchonete seria melhor do que a loja de açaí. Desculpa aí a loja de açaí que abriu lá, nada contra vocês. E aí ele ficou bolado, falou, abrido, Matheus? Como assim abrido? E eu falei, abrido, pô, como é que... Não, abrido? Tem certeza que é abrido? Puto? É. Já ficou bolado. E aí isso viralizou. Eu gosto quando você chama ele de negacionista, mano. Caralho, isso me agrada, de um nível, mano. Você é meu negacionista, eu sabia disso. Não, esses dias ele tava passando na rua e aí o cara gritou assim, ô negacionista aí. Aí ele... Ele olhou assim. Coitado, mano. E aí ele chegou em casa e falou, pô, Matheus, eu tava na rua, o cara me chamou de negacionista do nada, cara. Mas tu é, né? E o segundo? O segundo, outro dia... Cara, o segundo, só que eu não lembro qual foi o segundo. Mas você demorou pra fazer o segundo ou você já... Não, no dia seguinte já. Vou aproveitar o... O hype, né, mano? É, no dia seguinte eu já fiz o segundo. Aí depois eu... Depois de uns três dias eu fiz o terceiro. E aí tô aí até hoje fazendo isso. A galera tem muito preconceito com o TikToker, né? Tem, mano. Também já tive, tá ligado? Também já tive essa fase de, pô, como é que os caras ganham dinheiro? Pô, mas hoje em dia eu admiro, cara. Quem faz uma dancinha de 15 segundos e ganha dinheiro pra isso, eu acho muito bravo. Não, viado. Não é, mano. Isso para pra pensar é muito pica, mano. Eu falei isso no momento que eu nasci, tá? Eu falei, mano, tudo é visto da mesma forma. Ele falou, como assim? Eu falei, viado. Lembra quando surgiu os VJ lá, da MTV? Ah, não. Acho que os caras da TV olhavam os VJ e tipo... Ah, molecadinha, os bobão. Pânico na TV. Todo mundo tinha asco. Pelo menos da TV. Não, não falam com pânico, não sei o que, não sei o que lá. Surgiu os YouTuber. Pior ainda. Ah, YouTuber, mano. Aí tipo, a mesma fita. Agora com o TikToker. Ah, vai se tratar a garota. Só que eu acho que agora o momento que nós estamos é tipo o Tik Tok, é porque ele era muito novo. Então tudo que é muito novo a gente... Então o Tik Tok já tá vindo já com uma caminhada legal e tamo vendo que a galera de lá tá se concretizando mesmo, tipo, virando influenciadores. Tem muito investimento, viado. É muito investimento. O Tik Tok, eu acho que ele era um dos patrocinadores pica da Copa América. Sim. Dessa passada aí que o Argentina ganhou. Várias outras fitas, mano. Tik Tok é muito foda. Então, pra mim, é só preconceito bobo e quem não tá vai ficar pra trás, tá ligado? Porque... Ele ia falar, façam o Tik Tok, gente. Mas tem que ser bom também. É, e cara, mudou minha vida, assim. Pô, mudou minha vida total. Eu saí do nada, assim. Eu nunca passei fome. Eu sempre fui uma classe média ali normal. Meus pais, né, a gente pagava as contas em casa. É... Mas também nada demais. Não, não tinha luxo. Não tinha dinheiro pra viajar. Qualquer momento. É, pra viajar, pra fazer umas graças. Não tinha. Era dinheiro pra pagar as contas, comer. A gente vivia assim. E aí, agora com o Tik Tok, é o bagulho... E agora pra sanar... Porque você é um dos únicos primeiros que a gente quer trazer muito Tik Tokers aqui. É mesmo? Um dos primeiros? Sim. Sim, é o primeiro, eu acho. Primeiro? Ai, se brigaram. Obrigado pelo convite. Espero que venham mais, né? Mas eu queria saber, mano. O Tik Tok igual o YouTube, ele tem uma monetização? Não. Por view? Não tem. Não ganho nada, por view. Cara, se ganhasse... A galera criando o Tik Tok, eu vi agora. Ah. Porque se ganhasse ia ser porra, ia ser gostoso, hein? Mas eu te falo aqui, a audiência vale mais que qualquer dinheiro, cara. Concordo, porque você consegue monetizar a audiência, né? É, com a audiência vale... Mas qual que foi a... Sem questão de valores, qual que foi a sua... Quando você ganhou um dinheiro com o Tik Tok, como que foi que você ganhou dinheiro? Você falou pro seu pai, como que foi? Então, cara, quando eu comecei a ganhar dinheiro, foi uma marca já bizarra, assim, de grande. Qual? Se você quiser falar, pode falar. Pode falar? Lógico. Itaú. A gente também fez propaganda pra Itaú. Puta que pariu. Falei, porra, o Itaú me chamou pra fazer uma publi. Falei, porra, bravo. Como que era a publi? Era pra fazer uma trollagem envolvendo Itaú, né? Com alguma trollagem de... De... De outro português e tal. E aí... Caralho, primeiro Itaú. Mano, Itaú é monstro. Mano, eu tô meio susto. Falei, porra, mano, Itaú me chamando pra fazer publi. Quando é que eu vou cobrar desses caras, mano? Ah, foi falar diretamente com você. Diretamente comigo. Não tinha nada. Não tinha agência, não tinha nada. E aí eu pensei, porra, mano, quando é que eu cobro? Será que 500 reais os caras vão achar ruim? Caralho, é, não tem nem noção, né, mano? Mas eu pensei, porra, será que 500 reais tá muito, mano? Será que 500 reais tá tão duro? Os caras vão achar que eu tô me achando. É mesmo, como que se precifica isso? É, eu não fazia ideia de quanto ganhava um TikTok, um influenciador. Um influenciador, sim. Eu não sabia, não fazia ideia de nada. Pra mim, 500 reais eu já tava abusando. Mas foi muito no comecinho que o Itaú apareceu? Foi, no comecão mesmo. Caralho, que foda, mano. Eu tinha, sei lá, sete vídeos. E aí, com meu pai, né, no caso. E aí eles foram o primeiro. E aí eu falei, 500 reais. Aí eles falaram assim, não, pode te dar bem mais pra você fazer a vontade aí, pra você ficar à vontade fazendo. Que da hora, mano, Itaú foi da hora. Imagina chegando neles. Pediu 500, menino estourado lá pediu 500 reais. Aí os caras, não, mano, vamos dar mais. Não, aí eles subiram muito o valor. E aí eu falei, como assim, mano? Eles vão pagar isso tudo pra eu fazer um vídeo? Caralho, vale tudo isso? Nossa, imagina isso. E aí eu fiquei em choque, assim, falei, caraca, mas tem que fazer o vídeo do ano agora, né? Os caras tão dando o maior dinheirão, que também não era um dinheirão, assim, mas era bem mais do que eu pedi. E aí eu falei, mano, vou ter que dar minha vida nesse vídeo. E aí eu fiz minha primeira publi pro Itaú. E viralizou, assim, também, um milhão, também. Passou de um milhão na publi. Pô, é difícil, né? É difícil. Lindo, lindo, lindo. E aí eu falei, caraca, mano, né? Aí eu falei, pô, grandão, né? Fazendo publi pro Itaú já. Aí eu fiquei nessa um tempão, sem saber muito quanto é que eu valia meus vídeos, quanto é que eu fazia algumas poucas publis. Até que eu entrei pra Play 9, que foi a agência do... Felipe Neto. Do Felipe Neto. E aí na primeira campanha que eu fiz quando eu entrei pra Play 9, foi... Eles me deram um carro. Tipo, o da Chevrolet. Tipo, um carro, Jesus. Caralho. Calma aí, esse foi o seu cartão de visitas? Foi, é. Seja bem-vindo, Matheus. Toma um carro. Toma um ônix. Foi um ônix? Foi um Cruze. Caralho. Caralho. Carro, pô, bolado, assim. Eu falei, que isso? Porque era a campanha do dia dos pais da Chevrolet. E aí eu dei um carro pro meu pai, tem até esse vídeo lá. Como é que você explicou pro teu pai? Porque eu imagino tudo isso aí. Porque minha mãe... Sei lá, pra você explicar pras pessoas que não estão envolvidas com internet, que tipo assim... Porra, você chegou com um carro, entrava só pro teu pai do nada. É. O que que você falou dele? Foi aí. Não tô usando droga, não tô traficando. Não tô dando golpe. Então, ele ficou preocupado, assim. Tanto que no vídeo, ele reage bem, mas ele fica meio assim, tipo... Na cabeça dele eu tinha pagado e ele não sabe como, né? Na cabeça dele eu parcelei em 50 vezes o carro. Você se virou pra fazer a surpresa. É. E aí ele ficou meio assim, caraca, mãe, como é que tu pagou esse carro? Eu falei, não, pai, fiz uma parceria aí, que agora eu tô... Né? Tô famoso aí no TikTok, fazendo os vídeos. E aí eu fiz uma parceria e não paguei nada pelo carro. Aí ele não acreditou, né? Ele falou, porra, Matheus. Tu acha que eu sou otário? Tu acha que vai ganhar um carro assim do nada? Eu falei, pô, pai, juro, cara, juro. Foi uma parceria que eu cheguei pra olhar. E aí... É, e aí postei, aí veio o vídeo, né? Eu mostrei pra ele o vídeo. Falei, ó, publicidade mesmo, eles deram, né? E ele falou, caramba, pô, legal isso aí de internet. Vai dar bom, vai dar certo isso aí. Então continua, meu filho. Aí você tá com o pessoal da Play 9 tem quanto tempo? Tem... Vai fazer um ano agora, em julho. Caralho, mano. Pô, e que da hora eles chamarem, eles... Então viram potencial em você muito foda, né, mano? É, e eles valorizam isso, assim, da galera criativa. Eu nem era grande, assim, na época, né? Mas eles viram o potencial criativo que eu tinha, assim, e chamaram. E também, você falando disso, a gente vê a importância de ter uma agência, de ter uma galera que cuida disso aí, né? O pessoal preocupado por trás, né, mano? Que não fica só... Querendo ou não, mano, quando você tá num momento bom, acho que as marcas, as publicidades, elas vêm e batem na nossa porta porque, porra, você tá num momento bom. Você tá em evidência, você estourou, tipo, o Itaú foi até você. Não precisou, tipo, ninguém ligar pro Itaú, ó, que tal a gente fazer isso? É. Só que também ter alguém por trás preocupado gera esse interesse contrário, né? Sei lá, Play 9 deve ter um leque gigantesco, vai no Itaú e fala assim, pô, tem o Matheus aqui, nosso influenciador, e por que a gente não faz um vídeo assim, 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 pro Dia dos Pais? Porque hoje com o PodPai é isso que rola, mano. Sim. Muitas marcas procuram, mas o Vitor e o Romano parece... Dois tá doido, pô. Dois doidos atrás de dinheiro. É. Mas o principal pra mim foi isso, de eles saberem valores, tipo assim, de quanto custa um vídeo meu. Eu não sabia quanto é que custava um vídeo meu. É. Um, 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 um.